Se cometer algum erro e tal, como é que faz? Assim, travou, deu algum erro? Legenda Adriana Zanotto Cansado, sozinho, distante do aprisco Do meu pastor, eu me perdi Onde foi que me meti? Buraco profundo, tão frio Escuro, escuro Eu me sujei num amassal Quase desisti Quase desisti Mas meu pastor me encontrou, sim Me levou pro seu afrisco Me lavou, sim Me abraçou E me podou Curou as feridas Salvou minha vida Buraco profundo, tão frio Escuro, escuro Me levou pro seu afrisco Me lavou, sim Me abraçou Me abraçou E me podou Curou as feridas E me levou pro seu afirco E me levou pro seu afirco E me levou pro seu afirco O meu pastor O meu pastor me encontrou, sim Me levou pro seu afirco 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 Mas meu pastor me encontrou, sim Mas meu pastor me encontrou, sim Me levou pro seu afirco Me levou pro seu afirco Me levou pro seu afirco Me delimitar Curou as feridas Salvou a minha vida 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 Uma vez que o Senhor não tinha como pagar O Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida O homem se curvou diante do Senhor e suplicou Por favor, tenha paciência comigo e eu vou pagar tudo O Senhor teve compaixão dele, soltou e lhe perdoou a dívida Verso 28 No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata ou 100 denários Agarrou pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato Verso 29 O servo se curvou diante dele e suplicou Tenha paciência comigo e tudo o credor, porém, não estava disposto a esperar Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida Olha que texto interessante Verso 31 diz Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido 33, 32 Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse Servo mal, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro como eu tive misericórdia de ti? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que ele pagasse toda a dívida Assim também, olha a conclusão da parábola da história Meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração aos seus irmãos Esse texto, ele é muito conhecido, mas tem algo muito importante que Jesus quer nos ensinar Nesse momento, quer ensinar para você que está conectado comigo É um texto muito especial da palavra de Deus Eu quero chamar a sua atenção para alguns pontos relevantes para que a nossa vida espiritual seja revolucionária E a gente possa se reconectar acima de tudo com o Senhor Então perceba, no mundo ideal não haveria necessidade de ninguém pedir perdão No mundo que Deus planejou, no mundo que Deus idealizou Não haveria necessidade de ninguém pedir perdão, de ninguém ter que liberar perdão No entanto, um dos campos que estuda o comportamento humano, chamado antropologia Uma das conclusões mais importantes desse campo de estudo É que cada pessoa tem um senso de dever moral Ela tem uma consciência daquilo que é certo e daquilo que é errado A psicologia normalmente chama isso de consciência E na teologia nós chamamos de senso de dever moral No entanto, o que me chama a atenção é que os padrões que norteiam aquilo que é certo e aquilo que é errado Muitas vezes vai ser norteado pela cultura de algum lugar Embora haja um padrão do que é certo e errado em todas as culturas do mundo Em alguns contextos existe uma pequena diferença que eu quero mencionar para vocês Por exemplo, na cultura dos esquimós, se alguém em jornada ficar sem comida Lá na cultura dos esquimós, eles têm autorização legal para entrar no iglu, na casa de qualquer esquimó Para desfrutar ali da sua comida, de um abrigo por algum momento Pode ter pessoas em casa, pode não ter ninguém em casa Essa cultura assimila isso, eles aceitam isso Já na nossa cultura, isso seria invasão de domicílio Então perceba que alguns pontos nas culturas são diferentes com relação ao certo e ao errado No entanto, em princípios gerais, existe uma norma que norteia o comportamento humano Mesmo nas tribos assim, mais isoladas da terra As pessoas sabem o que é certo, elas sabem que matar é errado Elas sabem que roubar é errado Mesmo nos lugares onde não tiveram tanto acesso à cultura, ao contato com a civilização As pessoas sabem o que é certo e o que é errado E o que me chama a atenção é que existe uma lei moral implantada dentro do Daniel humano Dentro da mente humana que nos diz exatamente o que devemos fazer Agora, o que me chama a atenção é que embora o padrão daquilo que é lícito Possa variar um pouquinho pelo menos de uma cultura para outra O que me chama a atenção quando analiso essa parábola É que todos possuem esse senso de moralidade E todas as vezes que alguém passa dos limites com a gente Aí vem o sentimento de raiva no ser humano Toda vez que alguém se extrapola com você Você fica chateado, você fica com raiva E isso é natural do ser humano mesmo Você ficar chateado quando alguém extrapolou o limite com você E isso é importante quando você analisa o contexto dessa parábola Junto com a raiva vem a ruptura do relacionamento Ou seja, o relacionamento sofre um choque, uma ruptura E quanto mais íntimo for o relacionamento Mais impacto a gente tem Eu costumo dizer que a traição é uma arma que a gente só coloca nas mãos da pessoa que a gente ama Um inimigo nosso não pode nos trair porque a gente não confia nele Já esperamos deles isso Mas quando a gente decide colocar essa arma na mão de alguém É porque a gente ama muito essa pessoa E o amor ele corre riscos de ser decepcionado Ou de se decepcionar no caso Então perceba Mesmo que as pessoas se esforcem para agirem naturalmente Elas não conseguem Depois que o relacionamento sofre uma ruptura Elas ficam impedidas de conviver bem E essa realidade da natureza humana Ela se torna a base de todos os processos judiciais Os sistemas judiciais do mundo inteiro Toda vez que você passa do seu limite Toda vez que você extrapola a lei Você rompe um relacionamento E isso precisa ser entendido como um motivo para você pensar numa reconexão Numa religação Embora muitas vezes quando você busca a justiça O sentimento de justiça possa aflorar Você vai querer justiça Mas quanto mais íntimo o relacionamento Mais você vai querer restauração Eu digo para você Só o perdão genuíno Seguido de mudança de comportamento Pode salvar um relacionamento Pode restaurar a ferida que fica aberta Muitas vezes em nosso coração por tanto tempo Bom, o perdão ele não é fácil Mas o perdão é necessário E é importante a gente entender esse conceito Porque é uma questão até de bom senso Perdoar é uma questão de bom senso Porque quando eu guardo mágoas no meu coração É como se eu estivesse tomando veneno Querendo que a outra pessoa sofresse Então perdoar é uma questão de bom senso E eu preciso entender isso Toda vez que a gente guarda mágoas no nosso coração Toda vez que a gente guarda ressentimentos no nosso coração Nós estamos simplesmente convivendo 24 horas por dia Com a pessoa que nos feriu Com a pessoa que nos ofendeu As emoções sofrem uma ruptura A mente fica sobrecarregada E nós perdemos muitas vezes a inteligência emocional O equilíbrio emocional diante dessas circunstâncias Você chega cansado, por exemplo, de um cochilo Vai deitar, dorme um pouquinho Essa pessoa está lá nos seus sonhos, nos seus pesadelos Você sai de férias, essa pessoa segue você Por quê? Porque você não conseguiu libertar-se Ou liberar perdão Então se eu estou falando para alguém Que precisa perdoar Ou que precisa pedir perdão Entenda Nós vamos dar alguns passos Entendendo essa parábola da Bíblia Para que ao entendermos essa parábola Nós possamos também Nesse momento Pelo poder de Deus Conseguirmos pedir perdão Ou liberar perdão O homem devia ao rei 10 mil talentos Disse a parábola aqui Em Mateus capítulo 18 Devia ao rei 10 mil talentos O outro devia 100 denários A parábola termina E a gente não consegue entender muita coisa Porque Jesus está usando Uma moeda que nós não conhecemos Ele está usando valores Que nós não sabemos o que significa Então para a gente poder entender O impacto e a profundidade dessa parábola Precisamos entender também Essa moeda que Jesus coloca aqui Um homem devia 10 mil talentos E o outro devia 100 denários Bom, Jesus conta nesse momento Uma hipérbole Intencionalmente Para impactar a sua audiência Jesus ele conta uma história Uma hipérbole um pouco Um tanto exagerada Com o objetivo intencional De impactar a sua audiência Porque veja Era impossível Para um cidadão do primeiro século Dever 10 mil talentos E eu vou explicar para vocês Por que Um talento naquela época Equivaleria exatamente A 35 quilos de ouro 10 mil talentos 350 mil quilos de ouro Então veja 350 mil quilos de ouro Equivaleria a todos os impostos Da Galileia, Judeia, Peré e Samaria Recolhidos durante um ano Todos os impostos Dessas quatro cidades Daria apenas 800 talentos O homem devia 10 mil talentos 10 mil talentos Equivaleria a todos os impostos Da nação de Israel Por 12 anos Isso é impressionante 13 anos aliás Todos os impostos Da nação de Israel Recolhidos por 13 anos Era o equivalente Mais ou menos A 350 mil quilos de ouro Ou 10 mil talentos Então perceba que Jesus Conta uma história Onde um homem Deve Um valor Equivalente A 13 anos De impostos De uma nação inteira Então Jesus Está contando Uma hipérbole E a intenção de Jesus Era impactar A sua audiência Com uma mensagem Principal Que a gente vai entender Nesse momento Interessante Que só mais à frente Esse homem Que foi perdoado De uma dívida gigantesca Ele tinha uma dívida Aí De 13 anos Vamos dizer assim Mais ou menos De impostos De uma nação Ele foi perdoado Pelo rei Então esse homem Perdoado Encontrou alguém Que devia 100 denários É importante a gente entender Quanto equivaleria 100 denários Naquela época Veja 100 denários Era o equivalente A 100 dias de trabalho De um trabalhador comum Era como se fosse Uma diária de trabalho Era um denário 100 denários 3 meses E um pouquinho De trabalho Então esse homem Devia 100 denários Ele tinha recebido Um perdão De equivalente A 150 mil anos De trabalho Porque se ele fosse Trabalhar Todos os dias Da vida dele Ganhando um denário Por dia Ele teria que trabalhar 150 mil anos Para poder quitar Toda a sua dívida De 10 mil talentos E ele teria que trabalhar De maneira ininterrupta Todos os dias Da semana Então Jesus Está contando Uma parábola Onde um homem Deve o equivalente A 150 mil Anos de trabalho Só que ele foi Perdoado Dessa imensa dívida E agora Ele não consegue Perdoar alguém Que devia apenas Para ele 3 meses E 10 dias De trabalho 100 denários Impressionante Você não acha? A partir desse momento A parábola Começa a contar A nossa história Porque quando nós Erramos E nós pecamos Nós recebemos De Deus Um perdão gigantesco Nós adquirimos Diante de Deus Uma dívida Que é impossível De nós pagarmos E essa dívida Ela Só podia ser paga Por Jesus Cristo Pelo seu sangue Que foi derramado Esse é o preço Que você vale O sangue De Jesus Cristo Ele perdoou A nossa dívida Ele perdoou Os nossos pecados Quando nós Nos arrependemos Mudamos de atitude Ele nos dá A sua bênção Ele nos dá O seu perdão Um perdão De uma dívida Que a gente Não tinha condição De pagar Mas aí O que acontece? Quando alguém Nos fere Quando alguém Peca contra nós Nós não agimos Diferente Desse homem Aqui da parábola Que foi perdoado De 10 mil talentos Para a gente Encontra alguém Que nos fez Uma ofensa Que a gente Considera gigante Mas às vezes É tão pequena A gente não consegue Liberar perdão Qual a proporção De 10 mil talentos Para 100 denários? Interessante 10 mil talentos São 600 mil Vezes mais Do que 100 denários Ou seja Um homem Que havia recebido O perdão 600 mil Vezes maior Não conseguiu Liberar um perdão 600 mil Vezes menor Será que esse Homem Será que Essa mulher É você? Será que você Recebeu de Deus Um perdão gigantesco Que você não está Conseguindo liberar O perdão Para o seu filho Que errou contra ti Para o seu esposo Para o seu amigo Para a sua amiga Para o seu patrão Liberar perdão Pedir perdão É isso que Jesus Está nos ensinando Então veja Ele recebeu um perdão 600 mil Vezes maior Não consegue liberar Um perdão 600 mil Vezes menor Jesus quer nos ensinar Que nós nunca Poderemos dizer Eu Não perdoo Porque eu fui Muito humilhado Porque ele mesmo Sendo tão humilhado Ele perdoou Ele disse Pai Perdoa-os Porque eles Não sabem O que fazem Então Como Deus Nos perdoa A gente fica se perguntando Como pode Deus Perdoar Sendo eu Quem eu sou Aí nós olhamos Para o Calvário E é ali Deus Ele é capaz De pagar Toda a dívida Da humanidade Então entenda A Bíblia Nos ensina A perdoar O perdão Ele é um mandamento De Deus O perdão Não é fácil Mas o perdão É necessário O perdão cura O perdão liberta O perdão restaura O perdão É a assepsia Da alma O perdão É a alforria Da mente Então se eu estou falando Para alguém Que precisa perdoar Entenda Deus quer libertar A tua mente Deus quer te dar Felicidade E você só vai ser feliz De verdade Se você voltar Ao seu ponto De derrota Resolver as coisas Lá no passado Para conseguir avançar Com segurança No presente E ter um futuro Com mais alegria E com mais esperança Então perceba Isso que eu estou falando Para vocês É muito importante É preciso que vocês entendam Nós temos uma dívida Que a gente não consegue pagar Mas o perdão É um mandamento De Deus O perdão também É uma decisão Que a gente toma Se você Hoje Decidir perdoar Onde você estiver Assistindo Essa mensagem Deus te chama Para o perdão O perdão É um mandamento De Deus Ou seja Não é opcional A gente precisa perdoar Lembra-se da oração Do Pai Nosso Pai Perdoa As nossas dívidas Assim como nós Perdoamos Aqueles que nos têm ofendido Então o perdão É um mandamento De Deus E Ele vai nos perdoar Se nós também Perdoarmos As pessoas Que nos feriram Que nos ofenderam Você pode dizer assim Pastor Mas o Senhor Não sabe pelo que eu passei Os traumas Que eu passei Os abusos Que eu enfrentei Como que eu posso Perdoar o monstro Que destruiu a minha vida Você pode se perguntar assim Olhe para o Calvário Olhe para a cruz Perceba toda a humilhação Que Jesus passou Tudo o que Ele sofreu E Ele diz assim Pai, perdoa Porque eles não sabem O que fazem Jesus é o nosso maior exemplo A partir do momento Que você tomar A decisão de perdoar Deus assumiu Um compromisso sério Com você De te dar a força E a coragem necessária Para você ir até A pessoa que te feriu Ou para você ligar Para a pessoa que te feriu Para vocês se reconciliarem Se reconectarem Primeiramente Para que o perdão Possa acontecer Tem que haver Uma reconexão com Deus Você precisa estar Reconectado com o Senhor Porque é Ele Que vai gerar Em nosso coração O desejo A disposição De irmos Perdoar Ou de liberar Ou de liberarmos O perdão Para quem nos feriu Só uma reconexão Total com Deus Então O perdão Ele remove A culpa E a barreira Criada pela ofensa E abre caminho Para a restauração Para a cura Da ferida O perdão Abre completamente O caminho Para a cura E para a restauração É bom a gente Pensar nisso O amor Ele pode ser restaurado Estou falando para alguém Que acha que o amor acabou O amor pode ser restaurado O amor não acaba Porque Deus É amor Então Se você precisa ter O seu amor restaurado Por alguém Que te feriu Por alguém Que você colocou Uma arma tão poderosa Que foi a arma da confiança Ou a arma da traição Se você se sentiu ferido Traído Abandonado Humilhado Deus te chama Para perdoar O perdão Não é fácil Mas é necessário E eu repito O perdão Cura Liberta Restaura É a sepsia da alma E é a alforria da mente É isso que Deus Quer fazer com você Hoje Ele quer te perdoar Ele quer te restaurar Ele quer transformar A tua vida Bom Existem pelo menos Cinco passos Que a gente pode dar Para perdoarmos Alguém que nos feriu Para liberarmos O perdão Para uma pessoa Que está precisando Cinco passos importantes Interessante que no filme Lá nos anos 70 Talvez muitos de vocês Vão lembrar Teve um filme chamado Love Story História de amor E uma frase Daquele filme Chamou muita atenção Uma frase muito famosa Do filme E a frase diz assim Amar É nunca ter Que pedir perdão Que frase linda Todo mundo comentava Essa frase Se houvesse Internet Redes sociais Naquela época Certamente Seria uma frase Que iria viralizar Por todo lugar Amar Amar É nunca ter Que pedir perdão Mas eu quero dizer Para vocês Que eu discordo Dessa frase Essa frase Ela não é Verdadeira Porque amar Muitas vezes Vai exigir de nós Que a gente possa Perdoar Todos os dias Se a pessoa Nos ferir Todos os dias Pedro disse assim Senhor Devo perdoar O meu irmão Até sete vezes Jesus disse Até setenta vezes Sete De maneira figurativa Jesus estava dizendo O perdão deve ser Ilimitado Assim como Deus Também nos perdoa Então cinco passos Importantes Para que a gente Possa Perdoar Manifestar o perdão Primeiro lugar Tem que haver Manifestação de arrependimento Tanto da minha parte Se eu feri alguém Quanto da parte Da pessoa que me feriu Manifestação de arrependimento Segundo lugar Aceitação De que estamos errados E que precisamos Perdoar Precisamos aceitar E também Responsabilidade Se a gente Com a nossa atitude Nós ferimos alguém Nós prejudicamos De alguma forma Alguém A gente precisa Restaurar Aquilo que foi Quebrado Terceiro passo Compensação do prejuízo Se você prejudicou Alguém Você precisa Compensar esse prejuízo De alguma forma Para que haja Restauração Compensar O prejuízo Você pegou Algo emprestado E quebrou Precisa restaurar Para recompensar Ou para Ter uma compensação Do prejuízo Então há A restauração Do relacionamento Quarto passo Arrependimento Genuíno Esse é muito Necessário Se você não se arrepender De maneira genuína Você nunca vai mudar De atitude Então arrependimento Genuíno É essencial E por último O pedido de perdão Você precisa Pedir perdão E para isso Você precisa Tomar uma decisão O perdão Acima de tudo É uma decisão Que a gente toma Jesus decidiu Perdoar a humanidade Por tudo Que eles haviam feito Jesus decide Perdoar você Mas o Pai Nosso Diz que Ele Diz que Ele nos Perdoa Quando a gente Também Perdoa Então o que Que falta Para você Tomar a decisão De perdoar Talvez a pessoa Que te feriu Ou que você Feriu Está longe Nada impede Que você possa Fazer uma ligação Para ela Restaurar Quem sabe Eu estou falando Para uma mãe Que precisa Se restaurar Com a sua filha Deus te chama Para uma restauração Hoje Quem sabe Eu estou falando Para um pai Que precisa Se restaurar Ou perdoar Seus filhos Talvez eu estou falando Para um filho Que precisa Perdoar Seus pais Deus te chama Para um momento De restauração De reconexão Com Ele E também Com aqueles Que te cercam É uma amizade Muito importante Que foi destruída Por um erro tolo Porque todos nós Cometemos erro Deus te chama A manifestar O perdão Deus te chama A perdoar Eu quero concluir Essa reflexão Falando um pouquinho Sobre a história De José Lembra-se que José Ele era filho De Jacó Jacó é conhecido Como o maior empreendedor Da Bíblia Alguns pontos Na vida de Jacó Se destacam Por exemplo Jacó Ele passou 20 anos Fugindo do seu irmão Esaú 20 anos fugindo Só que Jacó Não queria viver Mais fugindo Jacó Queria parar Dessa vida De peregrinação E fuga Com medo Do seu irmão Esaú Ele havia enganado Seu irmão O relacionamento Havia se rompido Esaú buscava Justiça E agora E agora Jacó Fugia Jacó era um homem Próspero Deus abençoa Esaú Ele também se tornou Próspero Um homem muito rico E agora Jacó Tomou uma decisão Antes de Jacó Procurar Esaú Ele teve aquela Luta famosa Com Deus Ele lutou com Deus E diz a Bíblia Prevaleceu Lutou com Deus Prevaleceu Primeira vez que eu vejo Alguém lutar Com alguém Perder a batalha E a Bíblia diz Lutou E venceu Jacó ficou mancando Depois daquela batalha Perdeu pra Deus Mas a Bíblia diz Que ele venceu Aí eu cheguei a uma conclusão Pra que a gente possa vencer A gente precisa perder pra Deus Por que que eu estou contando Essa história? Porque depois dessa luta Com Deus Jacó decide Perdoar Decide buscar Pedir perdão Pro seu irmão Esaú Vocês conhecem muito bem A história Ele envia Mensageiros A Esaú O mensageiro volta E diz assim Ele está vindo contra ti Com quatrocentos homens A gente conhece um pouquinho Da história Jacó começa a enviar Um monte de presentes Até Esaú chegar Porque os presentes Eles apazigam o coração Eles acalmam o coração Jacó começa a enviar Um monte de presentes E quando os dois Estão bem pertinho De se encontrar Jacó se inclina no chão Sete vezes Em sinal de arrependimento Sete vezes Ele deita-se no chão Com o rosto na terra E depois da sétima vez Ele se ergue E olha no rosto Do seu irmão A Bíblia diz Que eles se abraçam E eles choram Copiosamente E eu aprendi Uma grande lição Esaú Não vai mudar Se Jacó Não tomar a decisão De mudar Esaú Só mudou Porque Jacó Tomou a decisão De mudar Sabe o que me chama A atenção nisso? É que muitas vezes A gente quer Que a nossa esposa Mude Mas nós precisamos Tomar a decisão De mudarmos primeiro Você quer Que o seu marido Mude E você critica Ele muitas vezes Porque ele erra E quer que seus filhos Mudem Mas a mudança Precisa começar Em Jacó Quando a mudança Começa em nós O Espírito Santo Ele potencializa Uma obra Poderosa No coração da pessoa Que precisa Perdoar você E aí algo grandioso Acontece Como Jacó E Esaú Quando se encontram Frente a frente Eles só conseguem Chorar Porque o perdão Estava ali Sendo abundante Diante de toda Aquela situação Interessante Que Esaú Pergunta E todas Essas pessoas Aqui Jacó Responde São os filhos São os servos Com que o Senhor Me presenteou E o que me chama A atenção É que Jacó Tinha filhos E um garotinho Chamado José Conhecendo a história Da reconciliação Dos pais Aliás A reconciliação Do pai Com o seu tio Ele gravou Isso na sua mente Tão juvenil Essa reconciliação De 20 anos O tempo se passa José agora É o governador De todo o Egito Sabe o que acontece? Os 11 irmãos Que venderam José Agora precisam Comprar comida No Egito José tinha tudo Para não perdoar Os seus irmãos E mandar executá-los Mas ele não fez Porque ele aprendeu Com seu pai Jacó O valor do perdão Porque a história Da reconciliação Do seu pai Com seu tio Esaú Ficou tão cravada Em sua mente Que agora A única coisa Que ele podia fazer Com seus irmãos Era liberar perdão Os irmãos Que tentaram matá-lo Que venderam Ele pôde perdoar E você O que que falta Para você tomar A decisão De perdoar Também Não foi por acaso Que você veio parar Assistindo esse vídeo Aqui da igreja do campus O Naspe Engenho do Coelho Tenho certeza Que Deus tem algo Muito poderoso Para falar O seu coração Deus quer te dar Nesse momento Libertação A euforria Da sua mente Você precisa perdoar Você precisa pedir perdão Toma a decisão Agora Em nome de Jesus Só toma a decisão Porque Deus vai proporcionar As circunstâncias Deus já vai começar A falar o coração Da pessoa que te feriu Ou da pessoa Que precisa liberar Perdão para você Mas você Precisa tomar a decisão Por mais que a pessoa Nunca te perdoe Por mais que a pessoa Nunca peça perdão Você precisa tomar A sua atitude Se reconectando com Deus Buscando se reconectar Com o seu semelhante Que Deus te abençoe De maneira bem especial E que a graça de Cristo Seja sobre você Te dando O poder Para você fazer A escolha certa Nessa noite Que é a escolha De perdoar De liberar perdão Vamos orar? Pai querido Nosso Deus Eu falo nessa noite Quem sabe Para centenas de pessoas Que tem dificuldade De perdoar Eu te peço A tua bênção Sobre essas pessoas Para que elas possam Não só Pedirem perdão Mas possam ter a coragem Também de liberar perdão E o nosso pedido a ti É em nome do Senhor Jesus Amém Quando o sonho precisa acontecer Quando o sonho precisa acontecer Descansa em suas mãos Descanse em suas mãos Confie em seu poder Confie em seu amor e força Pois o milagre poderá Surgir e transformar Surgir e transformar O mundo a seu redor E tudo que o envolve E se o milagre acontecer Você vai entender Que os sonhos poderão Tornar-se a liberdade Aqui Quando tudo parece desabar Quando a vida parece não ter sentido Confie em seu redor Confie em seu amor e força Descansa em suas mãos Confie em seu poder Confie em seu amor e força Confie em seu redor Pois o milagre poderá Surgir e transformar O mundo a seu redor E tudo que o envolve Confie em seu redor E se o milagre acontecer Você vai entender Que os sonhos poderão Tornar-se realidade Por mais que existam pedras Barreiras no caminho Confie na grandeza do Senhor Pois o milagre poderá Confie em seu redor Deoxir e transformar O mundo ao seu redor E tudo que o envolve E se o milagre acontecer E se o milagre acontecer Você vai entender Que os sonhos poderão Você vai entender Tornar-se realidade aqui Tornar-se realidade aqui Tornar-se realidade